Será nesta sexta-feira, dia 28, o início da segunda temporada da série Webinar do Projeto English Talk do Instituto Federal do Maranhão Ífima Campus Caxias. O projeto teve início em maio e visa contribuir para o desenvolvimento de habilidades linguísticas e comunicativas em língua inglesa dos participantes, por meio de orientações didáticas no processo de ensino-aprendizagem dessa língua estrangeira, explicações contextualizadas e incentivo à prática constante e à formação contínua. Nesse caso é um webinário que vai dar dicas de como aprimorar o seu inglês, de como melhorar o seu inglês. E esses webinários que nós vamos continuar agora já no segundo semestre, a gente está realizando ele em parceria com o professor Tiago Macedo, que é lá do campus, do Ífima Campus São Raimundo das Mangabeiras, e com o nosso centro aqui, no caso, na minha pessoa, representando aqui o Ífima Caxias. Então é uma parceria desses dois campings. Com o tema Como Destravar a Conversação em Inglês, a webinar é voltada para estudantes dos cursos técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação de todos os campings do Maranhão. Servidores públicos, colaboradores, estudantes e pessoas da comunidade externa interessadas na temática do evento também podem participar. Aqueles estudiosos, curiosos da língua, pessoas que têm curiosidade de aprender, nós já fizemos uma primeira temporada, que começou no primeiro semestre, nós fizemos um webinário sobre a questão da gramática, como aprender a gramática de modo mais prazeroso, mais divertido. Falamos sobre o vocabulário, como desenvolver o vocabulário em inglês, foi o segundo episódio. Falamos também sobre dicas de leitura de textos. A gente sabe que muita gente entende inglês, sobretudo em Caxias, entende, lê, mas na hora de falar tem dificuldade. Os interessados precisam fazer a inscrição e vocês poderão encontrar o link e todas as informações na página do IFMA Campos Caxias, que é caxias.ifma.edu.br. Então eu acho que está imperdível, nós convidamos a todos os estudantes e também curiosos da língua para participar conosco desse evento. Obrigado.